O que é a figura que eu considero a figura mais bonita, assim, que eu mais gostei de dois que eu comprei em 2022, que é o Drácula, de 1931, interpretado pelo Bela Lugosi, um ator húngaro, né? Que já fazia a peça Drácula, né? Na Broadway, né? E foi escalar. Inicialmente, quem ia fazer, na verdade, era o Lon Chaney, né? Mas o Lon Chaney estava com câncer e morreu. E o diretor Todd Brown, né? Que trabalha muito com Chaney e tudo, acabou assistindo a peça e gostou muito da atuação do Bela Lugosi. Ela achou que ele poderia fazer, apesar do forte sotaque húngaro, né? Era um ator húngaro e tudo mais. Há pouco tempo que ele estava nos Estados Unidos, né? E a figura, assim, ficou... se tornou um ícone, né? Mas, assim, se tornou um cânone, assim, para o personagem Drácula, até os dias de hoje, né? O Drácula é muito conhecido com esse frac, com essa roupa, assim, meio de gala e tudo mais, essa capa, né? Esse gestual, o sotaque europeu e tudo mais, né? O Drácula é um personagem realmente europeu, ele é da região da Hungria, Romênia, né? E ficou perfeito um ator que fosse também dessa região, né? O Drácula é um personagem realmente europeu, ele é da região da Hungria, Romênia, né? E é legal que essa figura, né? É uma figura maravilhosa, aqui tem vários pares de mãos, né? E tem uma edição também que tem até o caixão, né? Que é maravilhoso também, mas como não tem como colocar o caixão, eu fiquei com essa figura aqui um pouco mais simples, né? E aqui, como é da Infinito Estatu, a base é uma base, por exemplo, assim, fica até meio presa aqui, que é uma base com imã, né? Então, é magnético e a figura fica bem presa, não tem risco de cair, né? E a roupa muito bem detalhada, a capa, né? Assim, a calça, é realmente incrível, assim, os efeitos, né? E a outra cabeça é bem interessante, com a expressão clássica, assim, já, mais ameaçadora, né? Um sorriso, assim, meio, como se fosse, é próximo para dar uma mordida mesmo, né? Nas ritmos, né? Tem essa vela aqui também, né? Tem sequências lá, que ele, no castelo, ele recebe o Renfield, né? Que é a sequência inicial, onde ele se apresenta, e o Renfield, né? E lá no castelo, o castelo, realmente, que virou também um símbolo de cenografia, assim, para os símbolos futuros de terror de vampiros e tal, né? A primeira cabeça é um símbolo de cenografia, né? A primeira cabeça é um símbolo de cenografia, né? A primeira cabeça é um símbolo de cenografia, né? O que é isso? 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 O que é isso?